Diminui alimentos que são pró-inflamatórios. Os alimentos pró-inflamatórios, eles geralmente têm também a capacidade de alterar algumas proteínas relacionadas à regulação do ciclo celular. Então, lembra que eu falei que tem proteínas que falam pode dividir, peraí, pode ir, não, espera, para um pouquinho, siga, pare, siga, pare, tudo, nossa célula é assim o tempo inteiro. Os alimentos pró-inflamatórios, eles têm a característica, a capacidade de diminuir aquelas proteínas que falam para parar. E aí, se não tem esse diminuir as células que falam para parar, elas vão continuar multiplicando. Então, se a gente diminui esse estímulo, a gente já está diminuindo aí o estímulo de proliferação celular e de processo inflamatório. E, Vanessa, quais são esses alimentos? Vamos lá. Bom, já falei da carne vermelha, que já está comprovado cientificamente que tem relação entre o aumento do consumo de carnes vermelhas e o aparecimento de miomas. A diminuição do consumo de verduras também é associada. Os alimentos industrializados, que a gente nem chama de alimentos, eles são produtos industrializados. São produtos de base alimentícia que servem para comer, mas que não vão agregar no nosso organismo. E para eles chegarem naquele produto, eles colocam uma série de coisas. Então, quando você pega uma bolacha, o que tem ali de natural? Sendo que nem o sabor que você está sentindo é natural. Você vai lá, aroma idêntico ao natural de tal coisa, né? De chocolate, vamos colocar assim. Não é melhor você pegar um chocolate, se você gosta de chocolate? Por que você não vai lá, pega um chocolate 70%, que é realmente o sabor do chocolate? E não um aroma artificial, idêntico ao natural? Não. O que é idêntico ao natural não é natural, né? É artificial. E tudo que é artificial, produzido em laboratório, não faz bem para o nosso organismo. Nosso organismo não foi programado para metabolizar de uma forma adequada esses compostos. Então, tem compostos que ficam acumulando, né? Fica acumulando aí no organismo. E isso causa uma série de alterações também, né? Tanto hormonais como inflamatórias. Então, muito importante é diminuir ao máximo os alimentos industrializados. E aí, como é que eu faço para escolher? Ai, Vanessa, eu não vou comer mais nada industrializado? Vamos escolher, né? Então, vamos lá. Refrigerante. O que ele vai agregar na sua vida, né? Se tem lá, tem corante. Tem um monte de porcaria. Tem aromatizante, né? Porque é que nem eu falei. Se você quer uma coisa sabor limão, por que você não vai lá e faz um suco de limão, né? Faz um picolé natural de limão ao invés de comprar essas coisas que vendem por aí, né? Aí você vai lá no rótulo. Aí você vai lá ver um monte de nome estranho, né? No começo até tem umas coisas que você conhece. Faia de trigo. Lá, 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 lá. Aí chega lá. Tem uns códigos, né? De corante. Tem o estabilizante, aromatizante, espessante. Todos os antes. Quanto mais dessas coisas tiver, pior é. Tá? Então, vamos ficar sempre focado mais porque é natural. Quanto menos ingredientes tiver, melhor é esse alimento. Tá? Então, vamos diminuir aí ou retirar de preferência os alimentos industrializados. E as carnes vermelhas, né? Isso a gente sabe que são potencialmente inflamatórias. Uma outra coisa que é muito importante de retirar é o açúcar. O açúcar, ele é um super inflamatório, né? Ele tem a capacidade de alterar as questões hormonais e inflamatórias de uma forma muito potente, né? E eu sei que isso é uma questão delicada pra algumas pessoas, porque ele vicia. Então, ai, Vanessa, eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo. Mas isso é uma coisa que a gente consegue programar o nosso paladar, tá? Quanto menos estímulo você der de açúcar, menos o seu corpo vai querer. Isso é um processo, tá? Mas quanto menos você der, melhor vai ser. E aí, é claro que a gente, né? Existem várias receitas de doces saudáveis que não tem tanto esse estímulo. E é muito importante, então, diminuir o consumo de açúcar, né? E quando eu falo açúcar, eu tô falando açúcar refinado, eu tô falando açúcar mascavo, eu tô falando do demerara, tá? O próprio mel, o mel também tem esse impacto no sangue, né? De aumentar a insulina, né? E causar alterações hormonais. Então, também é importante evitar, né? Vamos programar mais o nosso paladar pro sabor mesmo do alimento. Se você quer um chocolate ou quer uma... Vai lá e pega o chocolate 70%, que ali você vai sentir o gosto do chocolate 70%, 80%. Não aquela maçaroca de gordura, que eles colocam um monte de... Vocês já pegaram o rótulo de chocolate? Desses chocolates comuns? O que que tem lá? É um monte de gordura, de tipo de gordura, de açúcar, né? Massa misturada. Cadê o chocolate dali? Né? Cadê? Então, vamos pro alimento verdadeiro, né? Vamos pra comida de verdade. Então, a limpeza da páreo, né? E a alimentação vai ajudar a diminuir os processos inflamatórios também. Vai diminuir os fatores de crescimento e estímulo pra essa divisão celular. E aí, como eu falei, os alimentos, eles têm a capacidade de ligar e desligar genes. E aí é... Qual interruptor que eu tô ligando e desligando? Vai depender do que eu tô comendo, né? Então, por exemplo, verduras, né? Verduras, legumes, beterraba, cenoura, os vegetais e as frutas coloridas. Eles têm, na composição deles, compostos que a gente chama de antioxidantes, que também são anti-inflamatórios. Cada um tem um, né? Eles são compostos diferentes. E atuam em vias diferentes. Então, por exemplo, se eu uso a curcumina e uso o antocianina, a curcumina lá do açafrão da terra, e tô consumindo a antocianina lá da beterraba, né? Eu tô dando pro meu organismo compostos que tem a capacidade de ir até lá no núcleo da célula, ir lá no DNA e, ó, ah, você é a proteína que tá fazendo aumentar essa divisão celular, tá desligado, tá? Aí desliga o gene e aí a divisão celular diminui, porque ele desligou aquele gene que estimula. É claro que não é um gene só que estimula e não é um gene só que para, são muitos. Por isso que é tão difícil a gente, né, controlar doenças que estão relacionadas com essa divisão celular desenfreada. Mas existem essas propriedades, né? E como eu falei, cada composto age de uma forma. Então, um vai atuar no gene X, o outro vai atuar no gene Y, mas ambos vão ajudar a parar esse ciclo celular, a parar essa divisão descontrolada. E isso vai o quê? Vai diminuir o desenvolvimento, vai diminuir o crescimento dos miomas, né? Então, se eu tenho o controle hormonal, se os meus hormônios estão regulados, eu não tô tendo excesso de estrógeno, eu já não tô tendo aquele estímulo pra crescer esse mioma, né? Além disso, eu tô com uma alimentação legal, eu tô com um estilo de vida legal, tô diminuindo o processo inflamatório, tô diminuindo os fatores de crescimento que vão aumentar aí o desenvolvimento dos miomas, né? E como é que eles fazem isso? Ligando e desligando os genes. Da mesma forma que alimentos industrializados, carne vermelha, açúcar, eles têm a capacidade de ligar genes ruins e desligar genes bons, tá? Então, a gente precisa ter isso em mente pra poder colocar isso em prática na nossa vida. Não é simplesmente, não são palavras, não são informações aleatórias, né? Isso tudo é comprovado cientificamente.